Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como filtrar comentários aí na sua fanpage do Facebook. Eu estou aqui na minha página, essa é a página aqui do canal do YouTube que eu fiz, ainda tem poucas curtidas. Eu vou aqui, ó, configurações, aqui em cima. Muito bom. Agora, nós temos aqui, ó, duas opções, filtro de linguagem ofensiva, aqui, ó. Essa aqui, só vou mostrar aqui, eu não vou mexer nessa, essa aqui está desativada aqui, ó, tá vendo? O padrão fica desativado, eu posso clicar em NED Forte, tá. Isso aqui é automático, entendeu? O próprio Facebook é que vai selecionar as palavras aí dos comentários das pessoas aí na sua postagem. Se ele entender que aquela palavra ali foi uma palavra ofensiva, ele pode desativar automaticamente, entendeu? Aqui, quando você passa o mouse, aqui está dizendo isso, entendeu? Ele automaticamente, de acordo com as denúncias que foram recebidas daquela palavra ali. Mas pode haver alguns erros, entendeu? Porque já aqui é uma coisa automática, então eu prefiro não mexer aqui. Eu prefiro mexer aqui em moderação da página, tá vendo? Por padrão, vai estar, nenhuma palavra está sendo bloqueada na página. Eu vou aqui em editar. Aqui, eu vou escrever as palavras que eu lembro que são ofensivas, que são palavrões. Eu vou escrever, peço até desculpa a vocês aí, ó. Eu vou escrever, e também você pode escrever abreviações de xingamentos. Ok? 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 Eu vou escrevendo aqui. Sempre separando com vírgula, tá bom, pessoal? Toda palavra você separa com vírgula. Eu vou deixar só essas aqui por enquanto, depois eu vou acrescentar mais, mas para poder o vídeo ficar bem rápido e eu não gosto de enrolar não. Vamos lá. Eu vou agora salvar alterações, ó. Tá legal. Pronto, aqui, ó. Moderação da página, publicação de conteúdo. Ó, daqui, ó. Estão as palavras que eu bloqueei. Quando uma pessoa agora vê uma postagem minha aí, na minha página, e escrever essas palavras que eu bloqueei, a pessoa escrever aqui no comentário, não vai aparecer. A palavra vai ser excluída automaticamente agora. Entendeu? Eu não vou nem receber notificação daquela palavra ofensiva. Esse comentário vai ser apagado. Ok? Então, isso é muito bom, é um recurso muito bom. E eu aproveito aqui para deixar rapidinho aqui, ó, a minha página do Facebook. Essa é a página aí do canal no YouTube. Aqui, ó, ainda tem poucas curtidas. Eu não divulguei muito. Na verdade, eu nem convidei os meus amigos aqui para curtir. Entendeu? E eu tenho também, eu quero mostrar para vocês, essa página aqui que é de humor. É uma página aqui que eu faço brincadeiras, montagens, memes, textos engraçados. Eu gosto muito, vinculado aqui até no meu blog, eu gosto muito também de brincar, né? No outro é uma coisa mais séria, de tutoriais. E nesse aqui eu gosto de brincar, mas sem ofender ninguém, é uma coisa básica mesmo. Alguns vídeos aqui, outros também, tem um canal no YouTube com esse mesmo nome. Tá legal? Então, a gente brinca, brinca com times de futebol, com tudo. E se você quiser curtir, né? É claro, aqui nós brincamos, mas sem ofensas, né? Sem ofender ninguém. Tá bom? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado aí. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau.